É Natal em True Detective, mas isso não traz mais luz pra essa série que continua cada vez mais sombria e aterrorizante. Cavernas de gelo, dragas e deprimentes ceias de Natal não são páreo pro passado cada vez mais assombrado da Danvers e Navarro, pro seu presente de sofrimento e um futuro de luta contra os malditos mortos. Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Ale Garcia. E não importa que a Rose Agnó esteja produzida pra noite de Natal e receba a Navarro lindamente vestida. A Rose, cuja única ligação com esse caso é que ela descobriu os cientistas mortos com a ajuda do fantasma do seu ex-amante, o Travis, que aliás pode ser o pai do Rust Coley da primeira temporada. Então ela faz uma breve pausa nos papos de sabedoria após a morte pra contar a Navarro um tantinho da sua vida. Segundo ela, ela era uma professora muito séria, numa escola muito séria, escrevendo ideias muito sérias. Mas um dia, enquanto aperfeiçoava um texto particularmente enfadonho, ela percebeu que o trabalho da sua vida não tinha nenhum sentido, que todas as palavras, elas somente contribuíam pro barulho ensfrudecedor da civilização. Então ela quis um lugar silencioso, aí ela deixou o emprego e fugiu pra Ames no Alasca. Mas por que isso? Imagino que haja muitos motivos, mas no episódio 4, o nosso oráculo Rose apenas diz. É um pouco mais silencioso aqui, majoritariamente. Exceto por todos os malditos mortos. Os mortos estão se manifestando na quarta temporada de True Detective. Dunvers é despertada com o som agudo dos gritos moribundos de N.K. Mais tarde, ela se lembra de como a sua mãe morreu quando ela tinha apenas 7 anos. Mesmo que Dunvers quisesse esquecer o seu passado, ela não consegue. Em determinado momento, dirigindo embriagada, um urso polar tira Dunvers da estrada. E é o mesmo urso polar caolho que a Navarro já viu no episódio de estreia. O que desperta a memória do urso polar de pelúcia do seu filho, que continua reaparecendo na sua casa. Aliás, se você ainda não viu minha análise do início dessa temporada, dá uma conferida no vídeo que tá linkado aqui em cima. Eu tô vendo tudo e analisando tudo. Mas lá na frente, quando a Navarro pega esse urso na manhã de Natal, a Dunvers já tá farta. Então ela joga o urso na neve, gritando Pessoas mortas estão mortas. Não existe céu, não existe inferno, não existe fantasmas. Não tem ninguém lá fora esperando por nós. A gente tá aqui sozinho. Os mortos se foram. E nesse momento, a Navarro aceita muito bem a explosão da sua parceira, já que ela também tá explodindo por dentro. A sua irmã acabou de morrer. Os mortos da Dunvers podem estar há muito tempo enterrados, mas a dor de Navarro é recente. A Jules, irmã de Navarro, deveria estar segura no farol, a clínica de saúde mental onde ela foi deixada. Nós vimos a Jules chegando lá com uma entendedora de pra onde ela tava indo. Ela parecia aceitar, acolher, acreditar que poderia se ajudar. Mas isso foi antes de ela ver alguma coisa debaixo da cama. De novo com aquele cordão de ouro. E ver isso, ver aquela coisa, foi demais. E apesar da devoção à sua irmã, a Jules dobrou as suas roupas cuidadosamente e caminhou em direção ao mar congelado. E dobrar as roupas daquele jeito estabelece uma ligação bastante curiosa e inesperada com cientistas mortos. Lembra que eles também dobraram as roupas antes de morrerem nus no frio? Seria esse um costume nativo? O que tem mais por trás dessa atitude? O fato é que temos mais um ente querido perdido. Navarro sabia que Jules estava trilhando o mesmo caminho sombrio que a mãe delas. Ela fez de tudo pra impedir, mas o sentimento é de que falhou com a irmã. Porque pra ela, aquilo é uma audição. Que nos chama e nós seguimos. E tá me chamando agora. E no final do episódio 4, ela ouviu. A Navarro e Danvers vão até aquela instalação abandonada, chamada de Dragas. Depois que o Prior manda a foto enviada por alguém que avistou um homem vestindo o casaco da NK lá fora. A Navarro e a Danvers se separam imediatamente ao entrar na planta de mineração fria, escura e úmida. A Danvers persegue o seu suspeito. Esperando encontrar quem? Raymond Clark. O cientista que tava namorando a NK. Ficou obcecado pela sua tatuagem, mas nunca foi questionado em relação à morte da garota. Mas ao invés de Clark, ela encontra Oris Hayes. Prior, mais uma vez, foi quem deu a pista de Oris no início do episódio, porque ele tinha ferimentos que correspondiam a dos cientistas mortos. As mesmas queimaduras nas córneas e as mordidas auto-infringidas. Mais importante ainda, uma vez que ele mapeou as cavernas de gelo, onde a Danvers e a Navarro suspeitam que a NK foi morta. Segundo aquele vídeo que nós vimos no episódio anterior. E elas esperam que Oris possa guiá-las através da perigosa armadilha mortal subterrânea. E a gente só vai descobrir se essa ideia é plausível na próxima semana. Mas os primeiros indicadores não são encorajadores. O Oris, assustado e tremendo, diz a Danvers que Clark se foi. Ele voltou pra se esconder. Ele tá se escondendo na Terra Noturna. Estamos todos na Terra Noturna agora. Será que Oris poderia conduzi-las em direção a tal Terra Noturna? E o que é essa Terra Noturna, afinal? Ainda que estejamos intrigados, é fato que a frase de Oris não é nenhum elemento mais estranho no final do episódio 4. Depois de proteger o Oris, Danvers desce as escadas pra encontrar a Navarro sentada em silêncio ao lado de uma árvore de Natal brilhante. Porque quando ela se separou da parceira, ela viu um corpo flutuando na água logo embaixo dos seus pés. E seguiu as suas pegadas até aquela decoração festiva de Natal completamente fora de lugar. Então nós temos o melhor jump scare do episódio, quando outro fantasma branco, pálido, aparece de repente e grita na cara de Navarro. E quando a Danvers a reencontra, tem sangue escorrendo da sua orelha. Deixando Danvers e nós nos perguntando se a profecia final é verdadeira. Então ela foi amaldiçoada, ela recebeu o chamado e agora não há mais escapatória. E no episódio com poucos alívios, nós temos a frase de Navarro quando o Danvers tenta se esconder, quando elas vão visitar o professor Adam, esconder de ser vista pela sua esposa. A Navarro fala, tem alguém nessa cidade com quem você ainda não transou, mas de resto, tudo sombrio. E como adendo, você quer relembrar qual foi um dos momentos mais tristes de toda a série que surgiu nesse episódio? Eu vou deixar como imagem final, porque não tem como algo ser mais triste do que isso. Por favor, deixa seu like aí e muito obrigado por estar junto. Grande beijo e até a próxima.